Folinfos e a loza do Mercado Sira e o município Baukau continuam a sair. Consumidor Rosalia Semenes Hateteng, Folinfos e a loza do Mercado Sira e o município Baukau continuam a sair. Também o governo soluciona o problema Folinfos e o sério. Folinfos e a loza do Mercado Sira e o município do Mercado Sira e o município do Mercado Sira e o município do Mercado Sira. A loza do Mercado Sira e o município 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 estoktouan, tamba nesse dogbele hatum preso FOS. Negociante Luiz Eusébio Guzmão Hateteng, pronto ato coopera o governo ato hatum preso FOS. Bainira ihaona estokfom, maibé agoradadão preso FOS quintinua manteng, badolar sanulo resingualu, tamba fos nebenia fang estoktouan. Tamba nem russo governo ato apoio subsídio molokatum folim, russi fos estoktouan. Ami, ami pronto atum preso 12 dolar, lima pulicen ou 12 dolar anta oi sabe, ami estoktouan e be agoradabse iha. Caricami fantui preso nebe goberno agoradab fo, anta ami senti lakon. Lebe, ami uso caric, e atempo badak nalara, goberna karakasai be preso FOS, do polimikilo nebe 12 dolar ciramos anuniticamente fonetic subsídio ruma para o todo estandar 12 dolar impulsión. Jornalista RTT ele observa, fos nebe negociante cirafanghelosa no mercado hanesam fos talimera, globus inclui fos ciracelo, o kilograma ruanulo resinglima quintinua famba dolar sanulo resingualu centavus lima nulo, o de dificulta consumidor cira nebe la ihakbit atu SOSA. Husibaukau Pedro de Almeida RTT ele. Hai, telespetadores atu heitan informasan aktuais no faktuais ketalua inskreva no hanehan butan notifikasan o di fokomentari no faietutan bameide selu.